Eu nasci no pecado e no egoísmo, sem inteira de crimes e de morte. Mas mudaste, Senhor, a minha sorte, lavando-me nas águas do batismo. Logo pequei, voltei ao meu abismo, errei a via e até perdi meu norte. Mas teu amor de pai foi bem mais forte que as trevas da revolta e do cinismo. Hoje um novo jornal corre em meu rosto, são lágrimas de dor e de desgosto que vão brotando imensamente assim. E no rio de sol que não estanca, eu recupero a minha veste branca e sinto a vida renascer em mim.